A Mãe está de aniversário hoje, daí o Bernardo vai limpar a boquinha dela. Limpa ali que ela se babou tudo também. Nem parece que tem 104 anos. 104 anos de muita... Aqui ela está aguardando para a janta. Olha o rostinho de menininha nova, né mãe? Faz cara de safado. O meu tinha 4 pneus. Elô, sabia que a bota está fazendo 104 anos? Vendeu os 4 por 66, fila. Os 4. Faz cara de safado agora. Eu tinha vontade de cobrar, né? Aí ficou os 4, daí... Expectativa. Deu? Validado. Queimada. Acho que o menino vai pular. Vai querer entrar, mãe? Sim. 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 Vai se molhar um pouco, ó. É, não vou me secar. Deve estar gelada aqui só a água. Vamos ver. Lorenzo, vem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que gelada. Maria Verdina. Ah, meu pai, como é que pode estar gelada aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá doendo, irmão. Tá doendo, irmão. Tá muito errado. Que é, Lorenzo? Como é que a gente vai descer? Não sei. Vamos fazer uma trilha agora. Vamos fazer uma trilha por dentro do... Não sei. Como é que fala? Mas aqui é bom pra mim andar com a minha moto de trilha quando eu morro. Não adianta ter uma moto de trilha? Não adianta ter uma trilha por dentro do mundo. Só eu vou andar aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. É pura pedra. Vem devagar, Giussé. Giussé, ali de calça branca, que é um luxo, né? De calça, hein? Da a mão. Da a mão que tu ajuda. Consegue? Será que é fundo? Ali pra baixo acho que era melhor a gente ir, ó. Mais pra baixo. Cuidado, tenho medo que tem poço aí. Será que não tem poço, não? Mais ali pra baixo, Giussé. Pra quê? Hã? Mais pra baixo pra quê? Da pé? É. Mais pra baixo é da pé. Senão a gente vai se afogar ali. Tenho medo. Eu não sei nadar. Tu sabe nadar? Não? Sem boia não. Sem boia não? Aqui acho que dá. Dá. Tem pedras. Tem várias pedras. Vamos devagar, né? Pra ninguém cair. Ó, o Bernardo Machão quis ir por lá e não conseguiu. Veja, Giussé. Ele queria descer por lá e não conseguiu. Eu tô aqui atrás de nós, ó. Ela tá muito esperta. Ai, que gelada. Gelada é água, né? Eita, nós. Vamos ver. É. A correntinha não. Dá a mão que o Beio vai ter jogado lá na tampa. Não! Vai, Lu. Vamos fazer o caminho das águas. Vai, Lu. Vamos fazer o caminho das águas. Ai, que água gelada. Aqui tem alguma coisa. Será que é um peixe? Acho que é só uma pedra. Uma pedra rosa. Tem? Pó, mas claro que tem peixe. É água corrente e tem peixe. Ó, o Lorenzo aqui é um peixinho. Vai lá com o Beio que dá a mão. Beio, dá a mão pro Lô. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ai, se eu quiser corrente e ter trato. Não vai? Tá certo que tu é mago. Não sei. Gente. É só tu dar a mão pro Beio, ó. Não. Assim? Assim que é pôs de quebrada. Quebrada de tudo. Ai, minha mão, caralho. Tu vai, tu vai assim. Ó o chinelo. Pelo chinelo. Pelo chinelo. Ai, minha mão. Ai, minha mão. Ai, minha mão. Olha aqui, ó. Ai, meu curso de pose de quebrada nem começou e já termina. Eu fui ensinar o Bernardo a fazer uma pose de quebrada e me quebrei. É, realmente uma pose de quebrada. Tipo, tu senta em cima da perna. Em cima de uma perna e a outra perna tu deixa esticada assim, ó. Entendeu? Ficou tudo ali. Quase meio quebrei. Minha mão aqui eu machuquei. É muito bonito aqui, né? É muito bonito aqui, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse lugar. Isso é uma pedra. Uma pedra marrom de... Deve ser barro, Tene. Gaiteira tá olhando só os pezinhos de calça branca. Tá com pedote? Ai, meu dedinho. Tá doendo, gente. Foca bem, blogueirinha. Focou? Não estava focando. É um perigo eu caminhar nessa água aqui com essas pedras e com o celular na mão. Mas vamos lá, né? Achei que eu tinha perdido a cara do carro, Tene. Vamos mais pra baixo, Ju? Pela lateral? Pela lateral? Gente, é muito difícil de caminhar aqui dentro, ó. Aqui tem muita pedra. Daí dói pra caramba. A Gisele veio de calça só pra não ir. E eu tô aqui, ó. Calção molhada, camisa molhada. Agora tem que não tá mais congelada a água, né? Vamos tentar ir mais pra frente um pouco. Vamos ver se eu consigo. Vai lá, coberna. Aqui. Meu Deus do céu. É que eu gosto mais de adrenalina, sabe? Que tem medo. Mas é muito legal vir nesses lugares. Acho que não. Só tipo de chuva, assim, sabe? Mas... Aqui a água tá um pouquinho mais suja. Mas é legal morar no interior por causa dessas coisas, sabe? Tipo... Tem cachoeira. Coisas que a gente nem imagina, assim. Se tu vai numa cidade grande é difícil. Ou tem muita gente. Ou não tem aqui no caso, né? Mas é muito massa. É isso aí, galera. Chegou ao fim. Mais um vídeo pro canal. Estamos indo pra casa agora. Depois de aproveitar bastante, a gente acabou comendo ali. Nós íamos fazer um piquenique e tal, mas todo mundo quis comer ali na mesa que tinha de madeira. A gente acabou nem fazendo. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os amigos. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.